Pessoal, eu sou o professor Antônio, de Artes Visuais. Vim trazer para vocês hoje a aula de hoje sobre o tema A Arte Africana. Sobre a habilidade. Está aqui, habilidade EF08AR06. Faço uma pergunta para vocês. O que você entende sobre a arte africana? O que é a arte africana para você? Será que você já pesquisou? Será que você já estudou sobre isso? Então, se você não estudou, vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho e um resumo sobre a arte africana. Então, vamos lá. A África. A África é um país muito rico na cultura, enfim, na arte. A África é um continente enorme com uma imensa quantidade e qualidade. Na pintura, nas suas etnias, dos povos, cultura. Isso tudo faz com que existam diversas formas de manifestações artísticas. Já parou para pensar dessas manifestações artísticas? Então, vamos lá. Existem aí formas. O país é dividido em vários estados. Cada um com o seu costume. Cada um com a sua cultura. Cada um com o seu artista. De formas diferentes. Próximo ao slide, nos fala um pouco sobre a música. O que você entende sobre a música africana? Eu já te adianto a você, que são os pessoais muito alegres, festivos. A forma de se vestir, a forma até mesmo de tratar qualquer pessoa que visita o seu país ou o seu estado. A música africana não adotou nenhum sistema, nem escrita e nem as suas pautas. Trazendo aqui o conhecimento dentro da cultura. Toca-se de ouvido. Eles não estudam, geralmente, uma pentagrama. Não pegam lá um instrumento, eles tocam por ouvido. E, ao mesmo tempo, eles criam seu próprio instrumento. Vocês sabiam disso? Talvez seria uma ideia de vocês pesquisarem. E vocês analisarem esse conhecimento. As suas harmonias são complexos. E dando melodia. Ou seja, a cada escala. Então, a música tem um poder muito forte. Na vida deles, né? A próxima é a dança. Vocês já viram como o povo africano, eles dançam? Tem duas formas que eles fazem. Círculos, né? As suas características fortes. Círculos em fila. Se você parar um pouco e pensar, dá pra gente levar um pouco lá pra nossa cultura brasileira. Como é que os índios dançam? Em círculo e, ao mesmo tempo, em fila, né? Então, a dança varia muito de região para região. Nas maiorias delas, tem a característica comum dos participantes, geralmente, dançarem, né? Dessa forma, como eu falei, em fila e, ao mesmo tempo, em círculo. É uma maneira de estarem sempre conectados com seus antepassados. Ou seja, ele carrega uma poderosa carga espiritual, emocional e artística. Além de diversas formas de se manifestar e se alegrar. O próximo slide também nos fala um pouco sobre a pintura. Você já parou e já pintou alguma vez algum desenho sobre essa característica? Então, vamos lá. Tá ali, ó. As formas, né? Eles usam pinturas muito fortes, cores fortes, né? E eles se preocupam muito com os valores do seu povoado, morais e religiosos. Próximo, escultura. As esculturas africanas normalmente retratam animais e seres humanos. Ou seja, eles trazem isso aí muito forte para dentro de vocês. É a dureza, eles mostram a cor. E, ao mesmo tempo, quando eles usam a sua pintura, eles usam também a forma de esculpir em forma de madeira. Próximo. As máscaras têm um poder muito forte na cultura africana. Eles mostram ali o poder, ao mesmo tempo, a espiritualidade. Próximo. A arte africana é variada, cheia de ritmos, e que não é de forma alguma maior ou menor. Ou seja, as manifestações artísticas estão em todo lugar e toda cultura aonde eles mostram. E aí nós vemos aqui ainda, assim como qualquer outra, a arte africana surgiu na necessidade do ser humano em se expressar ou se comunicar. Eles mostram aí o seu poder, a sua força. Então nós temos que olhar para isso, tá, pessoal? Então, quando vocês pesquisarem, vocês têm que analisarem esses pontos fortes que eu falei. A música, a dança, a máscara, enfim. Você tem que trabalhar dentro desse sistema aí para vocês conhecerem. Beleza? Aí a próxima aqui, eu quero falar para vocês aqui. Meu muito obrigado. Estamos chegando aí ao final dessa aula. Espero que vocês tenham realmente gostado. e vocês tenham aí aprendido um pouco da cultura africana. Então eu creio que vocês aí, do outro lado, que está aí da tela, está vendo esse filme aqui, vocês possam cada vez mais conhecer e trabalhar quando o seu professor passar para vocês aí na aula de arte, né? Olhem um pouquinho e vejam e aprendam. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.